Oração a Nossa Senhora da Assunção Ó Dulcíssima Soberana Rainha dos Anjos, Bem sabemos que, miseráveis pecadores, não éramos dignos de vos possuir neste vale de lágrimas. Mas, sabendo que a vossa grandeza não nos faz esquecer a nossa miséria e, por meio de tanta glória, a vossa compaixão, longe de diminuir, aumenta cada vez mais para conosco. Do alto desse trono, em que reinais sobre todos os anjos e santos, volvei para nós os vossos olhos misericordiosos. Vede a quantas tempestades e mil perigos estaremos, sem cessar, expostos até o fim de nossa vida. Pelos merecimentos de vossa bendita morte, obtende-nos o aumento da fé, da confiança e da santa perseverança na amizade de Deus, para que possamos, um dia, ir beijar os vossos pés e unir as nossas vozes às dos Espíritos Celestes, para louvar e cantar as nossas glórias eternamente no céu. Assim seja Oremos Deus eterno e todo-poderoso, que elevastes a glória do céu em corpo e alma, a Imaculada Virgem Maria, Mãe do vosso Filho. Dai-nos viver atentos às coisas do alto, a fim de participarmos da sua glória. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Legenda Adriana Zanotto